Olá, nesse vídeo sobre Gimp nós vamos recortar uma imagem, vamos tirar o fundo de uma imagem utilizando a ferramenta de vetor. Eu já mostrei com a ferramenta de seleção livre, agora vamos utilizar uma ferramenta um pouquinho mais profissional. Por quê? Porque com a ferramenta de vetor vai facilitar para que a gente possa fazer a curvatura aqui dos objetos que a gente quer recortar, ok? Eu peguei aqui esse morango do site Pixabay, eu vou ampliar um pouquinho para você ampliar você segura o Ctrl e essa rodinha do mouse, tá? Muito bem, vamos posicionar aqui para que a gente possa começar e agora eu vou pegar a ferramenta de vetores. Clicando nessa ferramenta, agora eu vou criar o primeiro ponto aqui, eu vou criar o primeiro ponto, vai ser exatamente aqui, vamos clicar. Agora você vai clicar no segundo ponto e vai segurar, veja só, clica e segura. E agora você movimenta, ó, com o mouse arrastando e você vai vendo que vai fazendo a curvatura ali, ó. E tem esses dois quadradinhos, esses dois quadradinhos é para que você possa configurar essa linha, ó, fazer a curvatura. Olha só que interessante. Você pode também voltar com esse vetor clicando na bolinha aqui, ó, nesse ponto, nesse nó e arrastando para que você possa corrigir e agora você consegue corrigir e fazer a curvatura de forma mais perfeita. Eu não vou fazer de forma tão perfeita porque para poder caprichar muito eu teria que ficar perdendo muito tempo aqui e o vídeo ficaria longo. Outra coisa que eu gosto de fazer é pegar esse ponto, ó, esse quadradinho, onde a gente estava tentando fazer a curvatura e voltar para dentro dessa bolinha, desse nó, porque facilita para que você possa fazer uma linha mais perfeita aqui. Ó, agora eu vou clicar em um outro ponto, seguro, sem soltar o mouse. Você clica e vai fazendo a curvatura. Ficou errado? Você pode vir arrastar, ó, o ponto aqui, o nó e você vai corrigindo os pontos do vetor. Você pode corrigir, tranquilamente. Basta você ir clicando em cima de cada um e você já pode ir corrigindo. Tá legal? Eu vou clicar nesse aqui agora, vou voltar com esse quadradinho para cá e vamos procurar um outro ponto. Com essa ferramenta facilita muito para que você faça recortes perfeitos. Olha só como que facilita, tá vendo? Deixa eu ampliar um pouquinho mais que a gente vai conseguir fazer melhor ainda. E agora vamos continuar. Olha só, clicou, segurou e aí você vai fazendo a curvatura. Feito, você vai, solta e aí você arrasta o quadradinho para dentro do nó. Ficou errado, você pode clicar no nó do vetor e arrastar para um ponto que você acha que fique mais ajustado. Agora sim. E assim você vai fazendo um recorte muito mais profissional. Eu vou clicar aqui de qualquer jeito, tá? Você tem que... é bom você ir clicando em espaços menores, claro. Eu tô fazendo aqui mais espaçado para poder ir mais rápido. E vamos fazendo a curvatura. Clicou, segurou e vai fazendo a curvatura mexendo nesses dois quadradinhos aqui. Se você, por exemplo, olha aqui, ó. Eu vou fazer agora meio errado, peraí. Se você, por exemplo, quiser corrigir, você pode apertar Ctrl Z, que ele volta, tá vendo? Ó, Ctrl Z, Ctrl Z, tá vendo? Foi para esse, voltou para esse nó aqui, tá legal? Então você pode apertar Ctrl Z para poder apagar o último nó que você fez aí no vetor. É muito bacana essa ferramenta para você fazer recorte. É muito mais fácil, é muito mais perfeito do que... não é que é mais fácil, né? Mas fica muito mais perfeito do que você fazer com a ferramenta de seleção livre. Porque a ferramenta de seleção livre, você não consegue fazer essa curvatura aqui de forma perfeita. Eu vou mostrar por que que eu gosto de arrastar esse quadradinho, olha só. Eu vou deixar ele assim. Ó, eu gosto de pegar, arrastar esse quadradinho para dentro do nó, porque se eu clicar aqui agora, veja, vai ficar um pouco, ó, um pouco estranho. Eu prefiro sempre... agora eu vou deixar... tá vendo? Ficou um pouco torto. Por isso que eu prefiro sempre pegar esse quadradinho e arrastar para dentro aqui do nó do vetor. Veja que ficou torto, tá vendo? Eu fiz errado aqui de propósito e veja que não ficou muito legal. Claro, eu posso tentar ajustar depois. Eu não vou recortar aqui as folhas do morango para poder não perder muito tempo aqui não, tá? Senão o vídeo fica muito longo e o pessoal vai começar a sair do meu vídeo com certeza. Vou aqui fazendo de qualquer jeito agora, só para finalizar. Sempre, ó, eu vou, clico, seguro, faço a curvatura, depois solto e aí eu vou e arrasto o quadradinho para dentro do nó do vetor. Eu vou encerrar aqui agora, ó. Tudo bem? Vamos ligar os pontos. Vamos agora aqui. Eu vou juntar aqui os pontos, ó. O último ponto, o último nó com o primeiro. Agora eu vou aqui na parte de vetores. Aqui nós temos camadas e aqui nós temos vetores. Aqui na parte de vetores, eu vou agora nessa, nesse botãozinho vermelho que aparece aqui, eu transforma o vetor em seleção. Pronto. Foi criada aqui uma seleção. Eu vou reduzir aqui o zoom para que você possa ver. Você pode ainda fazer algum ajuste, se você quiser. Ó, você pode ajustar. Muito bem. Deixa eu fazer um ajuste aqui para que você possa ver, ó. E sempre você vai, cada ajuste que você fizer, você vai clicar novamente nesse botão para transformar em seleção, tá? Senão, não vai dar certo. Ó, você vai, ajusta e clica de novo. Pronto. Aí, tá vendo? Foi corrigida aqui a seleção. Feito isso, agora vamos voltar aqui na parte de camadas. Eu vou clicar com o botão direito e vamos adicionar canal alfa. No meu aqui já tá. Se o seu não tiver, você vai e clica aqui, adicionar canal alfa. E agora se eu apertar delete, veja o que vai acontecer. Vai simplesmente deletar a imagem aqui de dentro. Vai deletar o morango. Não é isso que eu quero. Então deixa eu apertar aqui Ctrl Z para poder voltar. Vamos aqui em selecionar, inverter. E agora sim, vou apertar delete. E pronto. O fundo já foi removido com a ferramenta de vetor. Agora basta eu clicar aqui em selecionar. Nada. Ok. E agora simplesmente eu posso clicar aqui em vetores. Eu posso clicar, clico em vetor e vou e deleto vetor. Fico agora apenas com a imagem, tá vendo só? Então, espero que você tenha gostado dessa videoaula de GIMP. Se você gostou, deixa aí nos comentários, deixe seu like e a sua inscrição, porque é muito importante para poder incentivar. Muito obrigado. Nos vemos no próximo.